Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Eder Júnior do canal Eder Júnior de Tudo um Pouco e hoje eu vim gravar esse vídeo aqui para o momento de inscritos e falar da situação das minhas calopsitas está acontecendo a mortalidade aqui das minhas calopsitas que eu não sei o motivo já tive perca de duas calopsitas, uma fêmea silvestre e um macho lutino então já percebi que essa cara branca aqui ela está bem triste alguns dias também então estou fazendo o possível aqui para que eu possa salvar a vida dessas que estão ficando então já coloquei a ração mix com a farinhada coloquei outro potinho de farinhada aqui ao lado nos dois bebedouros lá vermífugo e subido na água aqui durante três dias para ver como é que vai se comportar já limpei as gaiolas higienizei todas elas então de cinco calopsitas ficou três tenho essa terceira calopsita aqui também que está separada um vermífugo na água também já limpei a gaiola dela mas essa aqui ela está bem espertinha ela está bem mas é a cara branca que está bem triste é ração esses são meus periquis australianos acho que já estão perto da reprodução não olhei se tem alguém dentro do ninho ainda mas a fêmea já está bastante visitando o ninho em breve logo teremos filhotes de periquis australianos então está aqui pessoal está a minha fêmea lutino o macho cara branco que eu acredito que seja macho ainda não sei o sexo dele ela vai perceber que ele está com uma realmente uma pequena infecção dá para ver aqui embaixo dela está bem melado né então isso é muito ruim então a gente está dando remédio para verme e espero que elas melhorem esse foi o vídeo de hoje espero que gostaram aí se inscrevam no canal deixe seu like e compartilhe com os amigos